Muito estrago aqui na cidade de Bertiogas, está falando com a Defesa Civil, com o bombeiro. Sim, eu fiquei literalmente conectado aí 24 horas de ontem para hoje, acompanhando, a gente tem um grupo de emergência no Zap, onde todos os setores da Prefeitura trabalham em conjunto. Então a gente está ainda na rua com a Defesa Civil auxiliando, serviços urbanos removendo, cerrando e removendo árvores que caíram, como aquela grande ali na Avenida Vicente Carvalho. Tive agora a ciência logo de manhã de um muro, que caiu também, mas não feriu ninguém. Graças a Deus foi só danos materiais, mas enfim, nenhum ferido em Bertioga, nenhum caso grave, apenas prejuízos materiais, Beto. Pô, que bom, hein? O pessoal está rápido, hein? Eu acabei de passar lá, tem até o vídeo, né, o Vítor? Eu mandei o vídeo. Quando estava vindo para cá, às 10 para as 8 da manhã, a árvore estava inteira ainda. Rápido, hein? Bom, bacana. Foi uma judiação, né, prefeito? Essa árvore tão antiga ali, era uma sombrinha tão boa. Eu não sei se você se recorda, Beto, ali na altura da Anchieta, da Avenida Costabile, até a Feirinha, existiam muitas, muitas árvores, né? Verdade. Cerca de três anos atrás teve um vendaval semelhante, só que foi um pouco mais forte, que acho que uma dezena de árvores caíram. Esse tipo de árvore, ela é fácil de tombar, né? As raízes delas não seguram tão bem. E é o mesmo tipo de árvore ali da Anchieta, né? Então, aos poucos, a gente vai reflorestando, replantando, né? Fazendo um novo projeto paisagístico e substituindo essas árvores. Muitas delas também atrapalham, porque elas começam a levantar a calçada, levantar as guias, prejudicar o asfalto também. Então, a gente vai colocando as árvores adequadas no lugar, né? E a única coisa que eu reparei também foi um toldo que caiu na Avenida Anchieta, da Barrichello, tadinho do cara da Barrichello, vai gastar um dinheiro para arrumar aquele toldo. E uma telha muito grande da delegacia. Uma telha gigante, assim, bem grandona da delegacia. Ainda bem que não atingiu ninguém.